A Cooperação Humanitária Brasileira se caracteriza, por um lado, pela Cooperação Humanitária Estrito Censo, que é uma cooperação que busca responder a desastres socioambientais. Nós não chamamos mais de desastres naturais, porque a natureza não comete desastres sociais, aqueles oriundos de guerras civis e outros tipos de movimentos sociais, enfim, movimentos de oposição, de guerras, enfim, dentro de países, e os demais desastres ambientais. A Cooperação Brasileira Humanitária se caracteriza por ser 70% estruturante e 30% de resposta. Essa cooperação estruturante visa prevenir desastres, então ela vem desde a prevenção até a resposta e a recuperação, principalmente recuperação agrícola, porque 75% dos pobres do mundo estão no meio rural. Então, o meio rural é mais vulnerável desse ponto de vista. A gente tem tentado coordenar as ações de governo, mas também participação de sociedade civil, e principalmente dos países que recebem, a participação da sociedade civil é muito estimulada. O Brasil sai de zero em 2006 para ser, em 2012, o sétimo maior contribuinte do Programa Mundial de Alimentos, por exemplo, que é o maior organismo humanitário do Sistema das Nações Unidas. As doações de alimentos foram muito importantes para isso. Doamos em torno de 170 milhões de dólares de alimentos nos últimos três anos. E agora, provavelmente, vamos começar a ter mais uma fase de doação de alimentos, que complementa, então, as doações financeiras, enfim, que são oriundas do orçamento brasileiro, com programas estruturantes reproduzindo no exterior o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, comprando da agricultura familiar para alimentação escolar, numa situação em que você tem três ganhos. Um ganho de melhor condição nutricional das crianças, melhor aprendizado, portanto, porque, enfim, ninguém aprende de barriga vazia, né? E, por último, as compras locais das famílias dessas crianças. Aí você faz desenvolvimento local e faz um círculo virtuoso, enfim, com três ganhos. Obrigado.